Como você está? Tá tudo bem contigo? Eu tô bem. Antes de mais nada, se tu não é inscrito aqui no canal, já inscreva-te agora e ative o sininho do lado, assim serei notificado sempre que fará sair um vídeo aqui no canal. É de borla? Também já aproveite e deixe o like para acompanhar o vídeo. Happy birthday to you. 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 Happy birthday dear Zeke. Happy birthday to you You got me singing happy birthday, you motherfucker I'ma whoop that ass one day You understand me? Happy birthday, motherfucker Benvindo ao Mundo dos 40 Let's come, I'ma show you how this motherfucker is You understand me? Yeah, and you know Você tem que viver eternamente Nigga, that's fucked up shit Tenho uma vida longa Some motherfuckers sound crazy You're my homie, you're my partner I'm warning you, nigga Don't do that For this, não há mais conversa You just throw my hands And tell me where the fuck we're going to go next day Happy birthday to you 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 Happy birthday to you